Chayson Wesley Silva Chaves, de 23 anos, saía para trabalhar em uma pet shop na manhã da última quinta-feira, quando foi assassinado. Os criminosos, que estavam em um carro prata, passaram atirando e fugiram. Chayson foi executado na rua Wolfram Metzler, quase esquina com a avenida Adelino Ferreira Jardim, na zona norte de Porto Alegre. O jovem foi atingido por 10 disparos de pistola 9mm. Segundo a família, Chayson não tinha envolvimento com o crime. Ele era uma pessoa muito do bem, pacífica, ele não arrumava briga, ele evitava discussões, ele era uma pessoa tranquila. Nunca, nunca foi preso. Já para a Polícia Civil, a motivação para o crime foi o tráfico de drogas, já que, segundo o delegado que investiga o caso, Chayson tinha passagens pela polícia. Trata-se de prisão em flagrante delito por tráfico de entorpecentes, isso no dia 14 de agosto, agora, tá? Hora do fato, 10 da noite. 14 de agosto, 10 da noite. Então, a guardação do 20º Batalhão, patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de tráfico, avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como Chayson, Wesley Silva Chaves, caminhando em um beco, que, ao visualizar os policiais, mudou de direção, repentinamente. Foi dada a voz de abordagem, a Chayson que correu do local, sendo alcançado em seguida. Efetuado busca pessoal, foi localizado em sua cintura. Uma pistola Bersa, modelo TPR-9, calibre 9 milímetros, com numeração suprimida. Alimentada com um carregador contendo 15 munições do mesmo calibre. E, em uma das suas mãos, uma sacola plástica contendo um carregador vazio, com capacidade para 30 munições. E, 152 pinos, com cocaína, 48 porções fracionadas de maconha. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Chayson, momento que começaram a surgir seus familiares e tentaram impedir a sua prisão. Sendo necessário o uso moderado da força, bem como realizado o uso de algemas. Porque, assim, ele tem esse fato, constando no registro dele, ele tem um familiar dele, que é traficante, declarado, deixa eu verificar aqui, a irmã. Então, ela mesma declarou ali para os policiais que atenderam o local, de que provavelmente o alvo seria ela. E que, como não acharam, encontraram ele e acabaram matando ele. Os atiradores ainda não foram localizados. A polícia analisa câmeras de monitoramento para tentar identificá-los.